Olá pessoal, como vocês estão hoje? Tudo bem? Espero que sim. Segundo ano, o que nós estamos estudando? Meeds of transportation, meio de transporte, né? Vamos lá, vamos lá. Hold on, please. Here you are. Então, vamos lá. Page 22. 22, né? Get ready. Aprontem-se, estejam prontos, né? Look and read. Olhe e leia. Tá? Aqui temos a Zara. A Zara, sua irmã, a irmã dela, né? Era a Zara. E their daddy. O pai delas, né? Das duas. A Zara perguntou pra ele assim, ó. Daddy, is it a bike? Então, o que ela perguntou? Papai, pai, na forma carinhosa, né? Is it a bike? Ó, fez uma pergunta, né? Question mark. Ponto de errogação aqui, ó. É uma bicicleta? Ele fala, no. It isn't. No, it isn't. Não, não é. Parece, né? Que foi o primeiro carro, né? Criado por um francês. Mas não é, né? Não é a bike. Aí ele confirma, né? Ó, it's a car. É um carro. Aí, a Laia, yes. A Laia pergunta. Is it a boat? É um barco? Yes, it is. Sim, é. Né? Ele confirma. It's a steamboat. É um barco. É um barco a vapor. Yes? Vamos lá, então. De novo. Aí, o Titi não vai traduzir, tá? Pra vocês pegarem a pronúncia. Caso vocês precisem de tradução, volta um pouquinho o vídeo. Just in case you need translation, you have to return. I can turn a pouquinho. Vamos lá. Caso pela tradução, tem que botar um pouco, né? Daddy, is it a bike? No, it isn't. It's a car. Is it a boat? Yes, it is. Yes, it is. It's a steamboat. So far, so good, guys. Vamos lá. Então, nós fizemos a page 22, né? Aqui nós temos o homework, guys, ó. Page 23. Yes? Ó, nós temos aqui, ó. Your turn. Your turn, sua vez. Number one. Read and match. Leia e... Complete, encaixe, né? Tem muitas traduções de match. Ó. Letra A. Letra A. Is it a bike? É uma bicicleta? Não é, né? No. É uma motorcycle. Então, a gente vai procurar aqui e vai estar grifando. Grifando, não. Colocando a letra A. Onde? No. It isn't. It's a motorcycle. Não. Isto não é. Não é, né? É uma motocicleta. It's a motorcycle. Ou motorcycle, né? Vamos lá. B. Is it a boat? É um barco? Yes. It is. Sim, é. It's a canoe. Sim, é. É uma canoa, né? Letra C, guys. Letra C. Is it an apple? Is it an apple? É uma maçã? Yes. It is. It is. Sim, é. It's my favorite fruit. É minha fruta favorita. Letra D. Is it a horse? É um cavalo? A big dog, guys. Um cachorro grande, né? Big dog. Sorry. No. It isn't. It's a dog. Então, a gente coloca a letra D aqui, né? Letra I. Lembrados? A letra E a gente pronuncia I. Is it a subway? Is it a subway? É um metrô? No, né? No. Negativa, né? It isn't. Não, não é. It's a train. É um train. F. Is it a sandwich? É um sanduíche? Yes, it is. Sim, é. É o meu almoço. Lembra como fala almoço em inglês? Lunch. It's my lunch. É o meu almoço. G. Is it a toy story? Is it a toy story? É uma loja de brinquedo? Não, né? Está escrito pet shop. Aí, no Brasil, a gente adotou a palavra como estrangeira e está usando ela, né? No, it isn't. Não, não é, né? It is ou it's a pet shop. Aí, a gente coloca todas as letras aqui, ó. Very, very easy. Take a picture and send me, please. Só tirar foto e mandar para o teacher, né? Me envia, por favor. Aqui, classe, ó. O teacher vai falar para vocês. Yes? Hoje, o teacher vai passar para vocês também. Manda como homework, tá? Do my favor, please. Aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão estar completando, né? Como nós fizemos aqui. Tá? Aí, a gente vai estar... O teacher passou para vocês. O teacher fez no PowerPoint. Number two. Look, read and answer. Veja, leia e responda, né? Is it a cat? O que ele está perguntando? Is it a cat? É um gato? A gente vai colocar o quê aqui? Yes, it is. Sim, é. Is it a dolphin? Mark teacher, is it a dolphin? É um golfinho? No. It isn't. Não, não é, né? It's a shark. É um tubarão, né? Is it a bus? É um ônibus? No. It isn't. Não, não é, né? It's a subway. É um metrô. Is it small? É pequeno. Ele é pequeno? Yes, it is. Is it a plane? É um avião? Ó, question mark, ponto de interrogação, né? Is it a plane? É um avião? Yes, it is. Is it a bike? Is it a bike? É uma bicicleta? No, it isn't. No, it isn't. Não, não é. It's a motorcycle. It's a motorcycle. É uma moto, uma motocicleta, né? Is it a train? É um train? No, it isn't. It's a bus. No, it isn't. Ponto final. It's a bus. Não, não é. É um ônibus, né? Aqui nós temos uma chicken, né? E tá perguntando se é um parrot. Como que é a pergunta mesmo? Is it a parrot? É um papagaio? No, it isn't. Negativa, né? No, it isn't. Não, não é. Ponto. It's a chicken. Ó, o Titi vai mostrar aqui pra vocês, tá? Só. Copiar aqui. Ops. I'm so sorry. Desculpa, classe. I'm so sorry. Desculpa. Ó, a teacher fez a question. Ops. A teacher fez a question aqui. E a answer aqui. Question, pergunta. E a answer. Resposta. Is it a cat? Yes, it is. Is it a dolphin? No. It isn't. Ponto. Period. It's a shark. É um ponto final. Fala. Period. Is it a bus? No, it isn't. It's a subway. Is it small? Yes, it is. Is it a plane? Yes, it is. Is it a bike? No, it isn't. It's a motorbike. Is it a train? No, it isn't. It's a bus. Is it a pirate? No, it isn't. It's a chicken. Ok. Então, facinho, só. Preencher os dois páginas aí e mandar pro vídeo. Ok, guys? Thank you so much. Have a nice Monday. Also, have a nice weekend. Tenha uma boa segunda. Also, também, né? Tenha uma boa semana. And see you around, guys. Vejo vocês por aí. Take care. Se cuidem. Bye-bye. E aí Tchau.